Azote Acabou por velho no meio da madrugada Bebe azote pra mundo se transformar Na minha frente o coração palpita E o povo grita pra dançar no Pará Acabou por velho no meio da madrugada Bebe azote pra mundo se transformar Na minha frente o coração palpita E o povo grita pra dançar no Pará Acabou por velho no meio da madrugada Bebe azote pra mundo se transformar Na minha frente o coração palpita E o povo grita pra dançar no Pará Um doce na boca e a cabeça na lua Essa festa é minha, mas também é sua Um doce na boca e a cabeça na lua Essa festa é minha, mas também é sua Um doce na boca e a cabeça na lua Tá logo velho no meio da madrugada Bebe a dor, tá quando se transforma Na minha festa o coração palpita E o povo grita, a dança não para Tá logo velho no meio da madrugada Bebe a dor, tá quando se transforma Na minha festa o coração palpita E o povo grita, a dança não para Um doce na boca A sobre o povo grita, a dança não para E o povo grita, a dança não para A sobre o povo grita, a dança não para PASCO! Adobio! E aí, Dioe? Já tu não jogou assim?